Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim mostrar pra vocês aquele vídeo clássico que vocês adoram, que é uma peça, três looks diferentes. Então, selecionei uma peça e vou mostrar aqui três opções de looks bem diferentes pra vocês. Oi, eu sou a Luísa, sou consultora de estilo consciente e criadora de conteúdo. Se você é nova por aqui e tá querendo desenvolver mais o seu estilo pessoal e o potencial das roupas que você já tem no armário, já se inscreve aqui no canal. Bom, vocês viram no vídeo de desapego que eu fiz recentemente, vou deixar ele linkado aqui, que eu tirei um monte de roupa pra doar e nem sei o que eu vou fazer ainda, acho que eu vou vender algumas no brechó e tudo mais. Mas tem uma peça que ficou, sabe, que ficou assim no final, no cantinho da cabeça, martelando, que foi uma peça que voltou, foi uma peça que eu tirei muito rapidamente, mas que na hora que eu tava botando tudo na sacola, eu fiquei muito em dúvida. E o que eu faço quando eu tô em dúvida se eu desapego ou não? Eu saio experimentando um monte de look pra ver se vai funcionar ou não, né, eu ponho no corpo primeiro pra ver como é que eu me sinto, especialmente se é uma peça que tem tempo que eu não uso, às vezes muda o jeito que fica no corpo, né, às vezes muda a nossa visão e nossa perspectiva, mas além de experimentar, eu gosto de montar looks e pensar em looks bem diferentes, em ocasiões diferentes, pra ver se realmente eu tenho lugar pra ir com aquela peça, sabe? Então eu me proponho montar looks bem diferentes pra ficar pensando aonde eu vou usar essa peça. Então é isso que eu resolvi mostrar nesse vídeo pra vocês. A peça em si é essa blusinha aqui, ó. O que me deixa assim é porque ela é tão diferentona, sabe? E aí na hora que eu fui ver o que tava escrito, aí eu fiquei, eu gostei, sabe? Tá escrito Rituals You May Find In A Trip To Brazil. E aí, sei lá, sabe? Me deu um negócio assim, ela é diferentinha e tal, eu gosto das cores. Então eu vou tentar montar três looks diferentes e eu compartilho com vocês. Bora lá. Como essa é uma blusa bem antiga minha, eu resolvi começar experimentando com umas peças relativamente mais novas do meu armário. Tipo esse shortinho pink que eu comprei agora no Brasil. E eu vi que o tom da blusa meio que combinava com o pink do short e aí eu fui tentar essa combinação. Eu até que gostei bastante da combinação. Resolvi jogar uma jaqueta jeans por cima pra ver também como é que fica, uma pegada mais casual e tal. Não sei se eu gostei muito. Achei que ficou... Não sei. O que vocês acharam? Ficou meio esquisito demais. Aí foi a vez de experimentar com a minha calça de alfaiataria branca. A blusa também tem uns escritos em branco, então eu achei que combinar com branco ia dar uma combinação legal. Essa blusa tem uma cara de noturna. Então com a combinação mais clara, talvez daria até pra usar durante o dia, sabe? Resolvi também trocar a rasteirinha pelo meu All Star branco velho de guerra. E aí também vocês podem ver que já dá uma outra cara, né? E eu resolvi experimentar também com a minha jacket, que é essa jaqueta meio camisa super oversize que eu tenho, que eu adoro. Que aí fica também num tom sobre tom com a calça branca. E eu até que eu gostei. Como os botões dessa jaqueta é preto, os botões são pretos, também faz uma harmonia legal com o preto da blusa, sabe? Pra não ficar meio distoando. Eu colocaria uma bolsinha preta também pra combinar. E aí achei esse look o quê? O que vocês acharam? Bom, e aí que eu tenho essa saia, que tem uma cor muito similar com esse tom rosa da blusa. E eu achei que ia super combinar. Então resolvi experimentar com ela. Apesar dela ter uma vibe super arrumada, ela é como se fosse uma cedinha, assim, sabe? Bem arrumadinha. Mas combinando com o All Star, dá uma pegada bem diferente. E aí eu amei essa combinação, porque o All Star branco puxa também com o branco da blusa e o rosa com a saia. Experimentei também com a jaqueta por cima, pra dar uma quebrada, deixar um look mais casual e menos arrumado por conta da saia. E eu amei essa combinação. E aí eu também resolvi combinar com essa minha camisa oversize, que é de corinho, por cima por conta da cor, né? Ficou uma coisa tudo tom sobre tom. E eu gostei bastante desse resultado também. Eu gosto muito de adicionar uma terceira peça pra dar esse acabamento no look, sabe? Faz uma diferença, né? O que vocês acham? E aí resolvi trocar o All Star também por um saltinho, pra ver a diferença. E aí já fica uma vibe mais arrumadinha, né? Vocês veem a diferença? O All Star, o tênis traz essa vibe super casual, a camiseta oversize também. Mas aí quando você põe o saltinho, já vai por um lookinho mais pra saia à noite, um barzinho, encontrar as amigas, um cineminha, né? E aí, o que vocês acharam? E aí, qual foi o seu look favorito e você acha que eu devo desapegar ou não? Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E fica aqui o convite pra você fazer esse mesmo exercício aí no seu armário pra qualquer peça que você tiver muito em dúvida. Principalmente quando faz tempo que você não usa ela. Tenta montar pelo menos três looks. E looks bem diferentes, assim, pra ocasiões variadas do seu estilo de vida. As atividades que você faz no seu dia a dia sendo bem diferentes, sabe? Por exemplo, sair à noite, ir pra trabalhar, ou no final de semana mais casual. Enfim, qualquer coisa. E aí eu tenho certeza que vai te ajudar a trazer mais luz pra decidir se vale a pena ficar com essa peça ou não. E uma dica bônus, se você tá muito na dúvida de desapego, mesmo você experimentando, é você se forçar a usar essa peça numa próxima oportunidade que surgir, assim, imediatamente. Então, vamos supor que você montou um look e você, ah, tá, tá que gostei desse look que dá pra usar, sei lá, no final de semana pra ir num almoço com as amigas, ir no cinema, uma coisa assim. E aí, então, na próxima oportunidade que você tiver de ir num almoço, sair com as amigas, você se força a usar esse look e você leva ele pra passear na vida real pra ver se vai funcionar de verdade ou não, como você se sente na pele mesmo. Isso vai te ajudar com certeza. E aí, já sabe, né, é só compartilhar esse vídeo com as amigas que estão precisando de uma dica também de moda, uma dica pra desapegar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um joinha aqui embaixo pra mim. Já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho pra receber a notificação sempre que um vídeo novo for o ar. A gente se vê na próxima quarta-feira. Muito obrigada por assistir. Tchau!